Hora de bicho mania aqui no programa, bicho mania que está sempre pronta para nos atender 24 horas por dia e feriados também E é sobre isso que nós vamos falar hoje com a doutora Lise, são 24 horas com profissionais extremamente capacitados pronto para nos atender Sim, a gente trabalha no esquema de plantão também, durante o dia tem os veterinários que atendem, normalmente é com hora marcada Mas as emergências a gente consegue encaixar e no plantão também, no plantão não tem hora, bichinho passou mal pode trazer, não precisa ligar, não precisa agendar horário É só chegar que vai ser atendido Gente, assim ó, eu conheci a bicho mania numa urgência, num plantão, em pleno carnaval E assim, quando eu cheguei aqui com o meu bichinho que estava passando muito mal, eu fui atendida com tanto carinho, com tanta segurança Que fez eu ficar fã dessa pet É, e emergência não tem hora, né? Às vezes o bichinho está bem, de repente começa a vomitar, começa a urinar com sangue, enfim Em situações que podem acontecer fora do horário comercial e que a pessoa precisa de atendimento O veterinário examina, vê, vai medicar, enfim, vai solicitar algum exame A maioria deles a gente consegue fazer na hora Quase todos são feitos aqui, não é? É A gente não precisa ficar mascateando É, os exames de sangue a gente, no plantão, a gente não consegue fazer, né? A gente tem um laboratório parceiro pra onde as amostras... Mas é feito aqui, não é? É coletado aqui Tudo coletado aqui A gente não se preocupa com nada Não, não precisa tirar o animal daqui pra fazer os exames, isso não E no caso de cirurgias de emergência, vocês também realizam? Sim, sim, a gente tem o sobreaviso de cirurgia, né? Claro Dependendo da gravidade, vai ser acionado o sobreaviso e aí se precisar a gente vai fazer a cirurgia no horário do plantão Não, e assim, ó gente, eu vou falar de uma experiência minha pessoal com a internação aqui na Bicho Mania E claro, a gente que tem bichinhos passa por muitas pets, não é? Eu acho que eu tô aqui fiel à Bicho Mania uns 5 anos já Já tem 4, 5 anos E assim, a experiência que eu tive de internação foi maravilhosa Porque, primeiro, vocês ligam pra dar notícia A gente pode ligar a qualquer hora que a gente fala direto com a internação E nas horas que a gente vem visitar o bichinho da gente, tu vê ele tão bem, tão aconchegado, tão acarinhado Que isso dá uma tranquilidade no coração da gente É, a gente quer que o animal fique o menos tempo possível internado Mas enquanto ele estiver aqui, que ele se sinta confortável, né? É, eu me lembro que um dia eu liguei e o meu não tava comendo E a veterinária que me atendeu, ela disse assim Olha, eu tentei dar um franguinho que eu tinha trazido pra mim e ele comeu E isso é um carinho, assim, que a gente que é dono sabe que isso não tem preço Então é por isso, assim, ó, que eu digo com todas as letras Que eu sou fã número 1 da Bicho Mania E que dos profissionais que tem aqui, do atendimento Na Dom Pedro II, quase esquina com a Cristóvão Colombo Estacionamento e 24 horas É isso aí, gente 24 horas aberta pra você E aí